Como é que você começa a investir no exterior? Por que investir na renda fixa americana? Como é que eu faço, Carol? Eu sou brasileiro, brasileira... Eu vim falar tudo isso de forma absolutamente mais tranquila pra você entender. Pessoal, nós temos a renda fixa Brasil, tá certo? E nós também temos a renda fixa americana. O que acontece aqui no Brasil? Quando a gente tem uma taxa selic mais alta, a renda fixa fica atraente. E não é diferente nos Estados Unidos, lá também tem a renda fixa. E quando a taxa de juros dos Estados Unidos está alta, e ainda está, também temos a renda fixa. E o que atrai muito os investidores agora a olhar a renda fixa americana? Pessoal, a taxa de juros está alta e é mais seguro investir lá. Ou seja, a pessoa fala, ah, os investidores muito estão falando, ah, vou investir na renda fixa americana, vou falar como, vou falar tudo aqui pra você. A taxa de juros está mais alta e o país é mais seguro, tá certo? Então, pessoal, ela acompanha a renda fixa no Brasil, você ganha. Está tendo um momento bom pro Brasil também. E lá fora não é diferente, tá bom, pessoal? Agora, pessoal, o que é renda fixa? Não guarda o seu dinheiro na poupança aqui no Brasil. Não vai me guardar embaixo do colchão, eu já vi gente falar isso pra não pagar imposto. Não faz isso, pelo amor de Deus, tá bom? É pra deixar o seu dinheiro rendendo aqui. A gente está acostumado a falar aqui, CDB, Tesouro Direto, LCI, até a poupança que é. O povo continua insistindo na poupança. Meu Deus, quantas pessoas estão na poupança, mas eu vou te tirar. Eu vou mostrar pra você que vai sair dessa poupança. Então, turma, existe também lá fora a renda fixa americana. E nós estamos num momento ideal, uma oportunidade pra você olhar a renda fixa americana. E você pode acessar ela, mesmo morando no Brasil, tá bom? O que a gente tem lá fora, pessoal? A gente tem títulos de dívida americana. Aqui no Brasil, nós temos governo também federal que deve que você empreste dinheiro e ele te devolve com juros. Lá fora, nós também temos isso. Nós também temos uma maneira de emprestar dinheiro pras empresas privadas com juros. E elas devolvem pra nós com os juros. Isso são os bounds, tá bom? Você que escuta bounds por aí, bounds, bounds, de forma clara, são dívidas do título americano, né? Dívidas públicas e dívidas de empresas privadas, tá certo? Então, pessoal, seguinte. A gente tem que ter cuidado com o perfil de investidor, tá certo? A gente aqui não dá recomendação. A gente sabe que tem pessoas mais conservadoras, que preferem, inclusive, começar ali pelos bounds, que é ainda fixa. A gente tem pessoas que já são mais arrojadas, olham ali pra ações, ETFs, tá certo, pessoal? Então, a gente sabe e a gente quer que você invista com segurança. De uma forma fácil, de uma forma simples e que você entenda esses nomes difíceis, tá certo? Agora, vamos deixar claro. Imagina que a Apple, só pra ficar claro, vai fazer um investimento maior na empresa. E vai lá e emite títulos de dívida pros investidores. O que você faz? Opa, vou investir aqui nesse título. Por quê? Porque a Apple depois vai me pagar com juros, tá certo? Pessoal, você pega o seu capital e empresta pra Apple e ela vai te remunerar, claro, por empréstimo. É pelo seu empréstimo. E é dessa mesma forma que acontece lá com o governo, né? Então, pode ser um bound. Por exemplo, a Apple é privada. Pode ser um bound de dívida de empresa privada. E pode ser um bound de títulos públicos. Que o governo usa seu dinheiro e depois te devolve. Tá certo? Pessoal, no final, né? Você investe e no final do período que você investe ali nos bounds, você recupera o seu dinheiro com juros. Simples assim. A gente tem aqui o Tesouro Selic, por exemplo. Você investe, você deixa até o final, você vai pegar o dinheiro com juros, certo? E os bounds não são diferentes. Tem bounds lá de 5 anos, 10 anos. Enfim, tem que se programar e tem que olhar isso. Agora, muitos investidores estão investindo em fundos de bounds ou ETFs, tá pessoal? Por quê? O que é um ETF? ETF é uma cesta, é um fundo de investimento que ali você tem, por exemplo, as dívidas públicas. Então, você vai lá e investe em ETF de bounds, tá certo? Tem como fazer isso. E a renda fixa americana tá delicinha, Renan. Tá delicinha, velho. Mas, pessoal, a gente tem vantagens e desvantagens que nós trouxemos aqui. Olha lá, recebeu os dividendos em dólar, como a gente falou que no caso é uma remuneração em dólar, né? Tem pagamento de juros. Outra coisa é a segurança da economia. Por quê? Porque os Estados Unidos, a renda fixa lá é mais segura que a renda fixa do Brasil, né? Então, agora tá com taxa de juros alta, embora teve um corte de 0,25 points recente, ainda tá alta. Tá pessoal? Essa é a verdade. É mais segura e o que eu ensino pra vocês? A diversificação. Valora, investe aqui no Brasil, investe lá fora, investe em real, investe em dólar. E outra coisa, investe em título de renda fixa, investe em título lá, ações, REITs. Faz essa diversificação, protege patrimônio. Tá bom, gente? Agora, investir em bounds, que são esses títulos de dívida, é uma maneira de você também proteger o seu capital. É uma maneira de uma forma de você reduzir o risco. Da carteira. Agora, tem as desvantagens, a gente traz aqui também. Tem. Existe a possibilidade do emissor, daquela empresa não pagar a dívida? Existe. Tá bom, turma? Então, existe aqui no Brasil também. Então, a empresa ter falência, pode acontecer, é um risco de crédito. Tá bom? E, também, a gente tem que saber o seguinte. Quando a taxa de juros dos Estados Unidos tende a descer, a renda fixa é igual no Brasil, tá? Tende a pagar menos. Então, a gente sempre olha isso. Agora, renda fixa americana, atenção aqui, está num momento excelente. A taxa de juros lá está alta, tá certo? E vai continuar alta por um tempo, porque a inflação está alta lá, não tem como cair de repente. Tá bom, gente? Agora, vou pelo mundo todo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.